Ela era uma menina boa quando morava em Colômbia. Ela chegou a completar os estudos quando estava aqui? Chegou a completar os estudos, ela se formou aqui na minha casa, completou os estudos dela. Aquela primeira etapa que se completa, né? Eu ia buscar a Rosana na aula, ia deixar. Quem arcava com as despesas da Rosana aqui na minha casa era eu, porque a mãe dela não tinha condição financeira nem pra ela. Não tinha nem pra ela. Então quem arcava com as despesas da Rosana era eu. Ia deixar na aula de moto, ia buscar. Porque na época eu tinha minhas duas pernas ainda, né? Eu perdi minha perna no dia 24 de julho de 2009. Ela ainda estava aqui comigo, que estava grávida.